Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robô Splats. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba 50 reais de banca para começar. Leia a descrição. O vídeo de hoje eu vou te dar gratuitamente uma aula completa e um robô para você operar na minha plataforma de robôs grátis com a estratégia que eu utilizo com os meus robôs oficiais. O treinamento completo eu vou te passar nesse vídeo para te ajudar. E mesmo que a sua banca seja pequena, você vai lucrar e vai aprender comigo de um modo bem prático e bem direto. Então, fique comigo. Olá, jovem trader, o meu nome é Tarek Plex. Eu sou engenheiro, trader, empresário e criador da plataforma e do treinamento mestres da barra. Ele é um treinamento completo, onde ele vai me mostrar exatamente o passo a passo do zero, como você vai operar os mesmos robôs que eu opero. Como? O robô Magma, o mesmo robô de hoje e fazendo aqui sete dólares e setenta e seis com a estratégia que eu vou passar. Um dos nossos super robôs oficiais e operando em conta real na minha banca avaliada em mais de vinte e nove mil dólares. Se você quer os melhores robôs, você quer os robôs Tarek Plex que estão aqui na descrição. Todos procuramos o objetivo de fazer uma renda extra em casa e os robôs de investimento servem para isso. O robô de hoje que é um robô gratuito, está na plataforma, o passo a passo está na descrição, ele vai trabalhar com o sistema Digito Difference. Esse é um sistema que é necessário que utilizemos a tabela de gráficos que a corretora da Deriv fornece. Opções binárias sabemos, ou ganhamos ou perdemos, mas podemos usar a estatística, a probabilidade ao nosso favor e é o que faremos aqui. Se vocês observarem, esse robô, ele vai perder no ticket um, observem aqui, e novamente um. Então, a gente confirmou que esse robô, ele vai trabalhar com as previsões um e dois, se o seu, quando você entrar na plataforma, estiver diferente disso, ou seja, um outro número, coloque um dois, coloque um dois aqui. É a primeira dica pra você. Há videoaula dos outros robôs também que vai aparecer na tela pra vocês aí, quando vocês entrarem na plataforma. Lembrando que vocês podem minimizar e maximizar a tela. Clicando aqui, ó, quando vocês entrarem, vocês vão fazer o cadastro, entrar na corretora de vocês e vão poder operar livremente. Então, eu preciso direto para a D-Trader, onde eu vou clicar na D-Trader e eu vou aqui na Smart Trader, vou dar um clique nela e nós vamos para aonde está o robô. Vamos clicar aqui em Forex, nos índices sintéticos e a volatilidade sem é a que eu mais gosto de usar. Onde está aqui o Updown, eu vou clicar e eu vou em Match Difference, que é a estratégia específica do robô. Agora eu posso descer o meu mouse, jogar minha webcam pro lado e eu posso vir em last digit preedition e eu posso identificar aqui o gráfico, uma coluna com os últimos cem dics da volatilidade cem. Eu vou clicar aqui agora para vinte e cinco pra gente dar uma olhada, observem aqui comigo e agora eu tenho esse padrão. O zero e um que é os números que a gente perde. Vou jogar pro lado aqui. Todos os números excedentes a gente ganha. Então, a gente ganha no dois, no três, no quatro, no cinco, perdão, a gente ganha no três, no quatro, no cinco, no seis, no sete, no oito, nove e no zero. A gente só vai perder nos dígitos um e dois se for final. Então, quando um e dois estiver baixo, como está agora, eu posso dar o play no robô livremente. E a cada cinco entradas, eu vou pausar o robô. Eu não vou continuar, o robô fez a primeira entrada, seguindo o cronograma, deixa eu mostrar pra vocês aqui, de um a dois tics, aleatório, então ele ganha a corretora, a corretora não sabe qual é o padrão que ele vai, tá? Primeira entrada, a segunda entrada, vamos observar, ganhou, eu deveria ter pausado, mas não tem problema. Se a sua banca é acima de cem dólares, pode esperar três vezes sem problema nenhum. Fiz essa vitória, eu retorno para o meu gráfico que eu observo, um e dois, então oito por cento, dois, acabou de subir para doze. Vou guardar um pouco, só o dois abaixar, para eu poder entrar novamente nessa estratégia. Se você quer ganhar dinheiro de uma forma verdadeira e sincera, fica comigo no canal. E já deixa o seu like pra valorizar o meu trabalho e eu trazer mais conteúdo. Desceu, momento correto, enquanto o robô funciona, clica no like, clica no gostei. O YouTube funciona o meu canal, traz pra mais gente, ajuda mais gente. Vamos aguardar aqui a operação, primeira entrada, uma vitória, segunda entrada, vamos observar, não pode ser um e dois, já pausei porque eu ganhei. O que que eu faço agora? Eu vou retornar e vou aguardar o abaixar, o um tá doze, eu quero um com oito. Já é o momento de você se inscrever no canal. O YouTube falou que metade de quem assiste o meu canal não tá inscrito. Então, corre, se inscreva e ative o seu de notificação para não perder o nosso conteúdo diário. Me chega no Instagram, arroba pra ter minhas operações diárias, o meu dia a dia, aqui é dinâmica, aqui a gente faz dinheiro. Se você quer usar os mesmos robôs que eu uso nessa banca de vinte e nove mil dólares e quinhentos e dezoito, totalizando aqui ó, vinte e nove mil quinhentos e dezoito, uma banca de cento e sessenta e sete mil reais, clica na descrição do meu treinamento oficial e aprenda do zero a operar com os meus robôs. Inclusive o Magma, mas não sou o Magma, todos os outros robôs que eu forneço para vocês. Olha só, o dois tá com vinte por cento, quem entrou aqui tomou, quem não usa gráfico só da Play robô, viu veio a cabeça da Chaminé, então não adianta, então vamos aguardar esse momento para podermos entrar, eu só quero com dois abaixo. Enquanto isso, eu faço uma pergunta para você, você gosta de robôs dígito divers? Você gosta de robôs que trabalham num sistema de dígito diferente? Coloca nos comentários, comentando que você me ajuda muito e participa dos sorteios mensais de robôs, custos, bancas e muito mais. O dois tá com doze, hein? Desceu, hein? Vai descer mais, vamos aguardar aqui, desceu, posso dar o play no robô. Utilizando a estratégia, você vai fazer dinheiro. E se esse vídeo tiver cento e cinquenta likes, eu vou operar com esse mesmo robô em conta real. Como é robô demonstrativo, é um robô que eu estou fornecendo gratuitamente, eu estou operando na minha conta virtual, aqui não tem ilusão, aqui não tem babação de ovo. Quer que eu opere em conta real, ajude o canal, cento e cinquenta likes, eu vou ligar esse robô na minha banca real, onde eu só ligo os meus robôs oficiais, que são eles, o Maestro, o Matrona, o Monarco, o Morel, Magma e os outros robôs que a gente vai adicionar, beleza? Então, agora a gente retorna pra cá, aguarda o um, dois retornar. Se você gostou desse robô, você pode usar ele gratuitamente na descrição do vídeo, tem um vídeo ensinando como se cadastrar e também tem a opção de você, nada mais, nada menos, que aprender no vídeo educativo como se cadastrar naquela plataforma e operar gratuitamente. Os robôs são atualizados semanalmente, então pode fazer dinheiro agora, começando agora. Se você gostou do robô gratuito, o que que você tá esperando? para entrar no meu treinamento oficial, onde você vai conhecer os meus segredos, olha os meus alunos, todos mandaram depoimento de contando a vontade sobre o meu treinamento, elogiando, mudaram a vida e você é uma pessoa de atitude, quer saber um pouco de mim sobre o meu treinamento? Clica no link treinamento oficial, quero fazer o treinamento, clica aqui, são poucas vagas, as vagas estão se voltando, não esqueça de perder, de não perder essa oportunidade. Olha só, os meus alunos fazendo dinheiro, me mandando depoimento deles. O treinamento mais completo do Brasil com os mesmos robôs que eu apresentei no maior evento de robôs do planeta. O evento que teve na Deriv em Cancun, no México, onde eu palestrei e mostrei os meus robôs nociais. E todo o meu treinamento, são quinze robôs, quinze manuais, aulas gravadas em conta real, você assiste quando quiser, eu te dou um incentivo de cinquenta reais, suporte diretamente comigo. Plataforma, sete segredos, por apenas doze de cinquenta e nove e setenta, cara. Olha isso, cinquenta e nove e setenta. Menos de dois reais, um dia de um cafezinho, você vai ter acesso ao meu melhor conteúdo. Corre pra lá, toma atitude. Se você não investir, você não cresce, você não evolui. Faça dinheiro agora, mas antes, entre no grupo do WhatsApp, Telegram, fale comigo, me chama no Instagram, vamos conversar, eu quero que você seja um vencedor, vem comigo e até amanhã.